Música Ainda hoje, muitos pais utilizam o castigo físico como forma de disciplinar os filhos. Bater ou não bater para educar é um assunto polêmico, que enche os pais de dúvidas e culpas. A agressão é um método questionável. E é isso que o Geração Z vai mostrar hoje para você. Alguém quer mais refri? O que você fez, Danilo? Cuidado para não se cortar aí. Foi mal, pai. Não tem problema, isso acontece. É, mãe, se fosse em outro tempo, né? Todos nós sabemos que quem castiga, esquece. Mas quem é vítima, jamais esquece. Mãe, por que você bateu no Danilo? Porque ele mereceu, Mariana. Mariana, eu te odeio. Não fala assim com a sua mãe, menina. Eu odeio você também, pai. Olha. Vai, joga para o seu quarto, você está de castigo. Vai, você também. Vai para lá. Bater nos filhos não é a forma correta de educação. Quando um pai toma essa atitude, normalmente é porque ele perdeu o controle da situação. Os pais batem no filho porque eles estão estressados, nervosos por outros motivos, trabalham o dia inteiro, de repente chegam em casa e descontam no filho algum outro problema que eles tiverem. Os pais costumam ser incoerentes. Quando eles estão de bom humor, a cama vira uma cama elástica. Pode pular porque ele está de bom humor. Quando ele está irritado, a cama não pode virar uma cama elástica. Então é importante sempre coerência nas atitudes dos pais. Ser espancada nunca? Sim, é. Quando eu aprontava alguma coisa a mais, uma chinelada só. Já, eu fiquei de castigo ano passado porque eu tomei uma suspensão. Meus pais, eles assim, nunca me bateram. Sempre foram de conversar. O máximo que eles davam era castigo mesmo. Só isso. É, eu apanhava em algumas ocasiões. É quando eu realmente aprontava, assim, sabe? É que hoje em dia é mais difícil para os pais baterem, eu acho. Está, sei lá, mais liberal, assim. Não, quando eu era pequeno, talvez, né? Quando eram menores, mas agora não. Você constrói um diálogo e é a melhor maneira de você tentar resolver os problemas. Todos nós fazemos coisas erradas, mas acho que a gente tem que, como pais, assim, conversar, né? Sobretudo quando eles ficam adolescentes, é difícil mesmo. Não é fácil pôr limites, não. Eu ensinei que o que eles fizerem hoje, eles vão receber de volta amanhã. Quando a gente fala que bater no educa, a gente não pode esquecer que castigar é importante. Mas o castigo tem que ser sempre coerente com o ato em questão. Então, o importante é o diálogo sempre. Busque estar em contato com seus filhos, busque dialogar, busque os momentos que vocês estão juntos, por exemplo, no horário da refeição, no horário que você vai buscar na escola, ou no cursinho, seja onde for, mas busque ter interesse pelas coisas deles. É importante, entre pais e filhos, a gente descer um pouquinho do pedestal e lembrar que nós somos adolescentes um dia. Quais foram as nossas angústias, quais foram as nossas ansiedades, para compreender um pouco o adolescente. A criança passa a sentir medo de receber castigo dos pais, quando faz alguma coisa errada. Isso dificulta a formação do senso de responsabilidade. Os filhos não desenvolvem a consciência do certo e do errado, e vão depender da presença dos pais para monitorar o seu comportamento. Amor, eu acho que a gente foi muito severo com eles. Eu também estou me sentindo mal. Será que a gente está fazendo? Está seguindo o caminho correto? Eu acho que a gente tem que ter paciência com eles, mas ao mesmo tempo sem perder a autoridade. Mas como ser paciente sem perder a autoridade? O que foi? Por que é que vocês chamaram a gente para conversar? É, não estou entendendo. E vocês não têm nada para falar para a gente? Podem falar, a gente não quer brigar com vocês. É, eu tenho. É que ontem eu fui para a balada escondida, mas foi só porque o Dudu estava lá também. E eu cabulei a aula. Mas porque a aula estava chata. Aí eu fui jogar futebol com meus amigos. E vocês acham certo terem feito eu e sua mãe de bobos, é isso? Ficamos preocupados. E se tivesse acontecido alguma coisa com vocês? A gente nem sabia onde vocês estavam. Eu não admito mais mentira nessa casa. Nós não somos inimigos para que vocês tenham que fazer as coisas escondidas. Ou que a gente tenha que ficar proibindo tudo. Nós só queremos que vocês sejam responsáveis. Desculpa, mãe. Desculpa, pai. Tudo bem. Vamos fazer um acordo. Um trato de confiança. Vamos falar sempre a verdade um para o outro. Se tivermos medo de contar alguma coisa, É só lembrar que eu e sua mãe sempre queremos o melhor para vocês dois. Sim, somos uma família. E vamos tentar nos ajudar. Combinado? Combinado? Combinado, pai. Nessa fase da adolescência, o jovem vai estar sempre testando o seu limite. E provavelmente vai fazer com que você engula alguns sapos. E por que vocês pais devem engolir alguns sapos? Para vocês conseguirem se aproximar mais desse jovem. Para você conseguir compreender qual é a necessidade dele. Para não virar uma batalha na sua casa. Para evitar esse tipo de conflito, Não é que você tem que engolir todos os sapos e ser um pai permissivo. Você deve, de repente, não levar tão a ferro e fogo Uma determinada situação que, de repente, num outro momento, Você pode voltar e com calma conversar sobre aquilo que ocorreu e te chateou. O Geração Z separou alguns conselhos para que os pais tenham um bom relacionamento com seus filhos. Respeite os seus desejos e necessidades. Tenha paciência. Não grite na hora do nervoso. Ouça o que o seu filho tem a dizer e procure estabelecer limites sem bater. Lembre que filhos demandam tempo, atenção e carinho. Procure sempre manter um diálogo aberto, Explicando os porquês dos nãos e dos sims. É claro que pais perfeitos e educação perfeita não existem. Nós somos seres humanos e, portanto, passíveis de erros e acertos. Não se sinta culpado se você não conseguiu ter a melhor atitude do mundo com o seu filho. O importante é sempre procurar melhorar. Não só na relação com o filho, mas com o mundo. O Geração Z fica por aqui. A gente se vê no próximo programa. Até lá! É certo ou errado influenciar na escolha da profissão? E até lá!